E aí pessoal, beleza? Vamos voltar aqui em Capitão pra poder fazer um evento agora. A gente vai colocar o rio na liderança de novo. E vamos lá. A gente vai começar com essa garota que tá bem aqui. Ah, senhor, você quer brincar comigo? Por favor, eu estarei aqui se eu não levar alguém. Desculpe-me todos, vão ter que pegar emprestado um pouco. Chegamos, você pode abrir os olhos agora. Por que está tão nervoso? Você sabe por que está aqui? Ei, Sana, você explicou tudo a este jovem? Bem, eu não podia. Você acha que alguém viria comigo? Se eu lhe dissesse que nós precisamos de uma cobaia? Ha! Você e o paqueiro mora trazendo aqui. É decorável. Ei, tudo bem. Você vai me ajudar a ser uma cobalha. Você vai assustar não falando assim, mamão. Apenas relaxe, tá bem? Não machuque. Estamos experimentando a união. Nós nos tornaremos um só. E você sabe o resto. Ei, parem com isso. Agora, a união significa que nós combinamos os vários poderes que nós, xamãs, temos com os poderes de outra pessoa. Não é algo que qualquer um possa fazer. Para unir-se a nós, você está na empresa de alguns poderes. Sim, nós entendemos. Vamos começar logo com isso. Vamos lá, por favor, vá ao centro do círculo. Ai, aquela com o poder do fogo sana. Junte esses poderes. Oh, que poder é esse? Esse poder é muito forte. Oh, não. O que eu despertei? Oh, meu. Quem teria imaginado que você teria o poder do dragão? Quando tentamos nos juntar, eu fui expulsa. O poder do dragão é muito forte. Nosso poder de xamã é inútil contra ele. Estou surpreso que o poder do dragão ainda exista. Nossa casa se impõe. Não há problema. Quem se importa com isso? Nós temos o poder do dragão conosco agora. Por que você está indo embora? Eu despertei o poder do dragão do seu interior. Você vai nos dar pelo menos uma casa nova em troca no bairro. Não os beijem muito. Eu quero uma cama, um banheiro espaçosa, um sótão, pisos em madeira e também uma sala para experimentos de união. É tudo o que nós precisamos. Ah, isso é tudo. Por favor, encontre uma casa para nós. Sim, vamos. Ah, isso é tudo. Vamos funcionando. Sempre vou sair um banco πε prevail. Meio é tudo o óco. Apenas foram saída em pedaços. Comidação com a preparação para fazer tudo isso. Ok, perguntas. O que, seus amigos, você voltou ao vilarejo à procura deles à toa. Ó, esta casa é enorme. O que? O que você quer? Saia do caminho. Henrique, o que é isso? Quem é esta velhinha? O que? Você deu a casa para ela. Deu nossa moradia para essa babó. Eu trabalhei muito para construir nossa moradia. É uma bela casa, mas precisamos de um espaço para nos unir. Ei, carpinteiro, teria como fazer uma para nós? Vovó, nós somos carpinteiros. Além disso, esta é a minha moradia. Eu quero reformular esta casa. Você chamaria o carpinteiro? Ei, você está me ouvindo? Você construiu esta casa? Você fez um trabalho maravilhoso, carpinteiro. Sim, ei. Eu não sou um cara. Queria saber o que há de errado com o carpinteiro. Isso não é justo, viu? Aquele era meu quarto. Mas você deve ter uma boa razão para o que está fazendo. Então, eu vou fazer uma boa razão para o que está fazendo. Ok, eu vou modelar a casa, juntando. Que diabos é isso? Não sei como fazer isto. Você está aqui com o carpinteiro de verdade. Ei, senhor, eu tenho uma pergunta. Quem você prefere, Ketch ou Nima? Nima. Ah, como eu pensei. Alguma coisa parece diferente em seu rosto. Você parece mais forte, mais resistente. Uma garota vem, fala com ele e sai com ela. E aí, eu tenho uma garota vem, fala com ele e sai com ele e sai com ele e sai com ele. Quando esta casa estiver terminada, eu gostaria de juntar todos os tipos de pessoas. De qualquer forma, você chamaria o carpinteiro. Tem receitas aqui, ele está em capta. Beleza, mas a gente vai ter que ir em capta para poder encontrar esse carpinteiro. E lá, vamos lá, churro. E aí, eu tenho uma garota vem, fala com ele e sai com ele. E aí, eu tenho uma garota vem, fala com ele. E aí, eu tenho uma garota vem, fala com ele. E aí, eu tenho uma garota vem, fala com ele. Ah. Ah, eu tenho uma garota vem, fala com ele. Ah, eu tenho uma garota vem, fala com ele. E aí, eu tenho uma garota vem, fala com ele. E aí, eu tenho uma garota vem, fala com ele. E aí, eu tenho uma garota vem, fala com ele. E aí, eu tenho uma garota vem, fala com ele. Eu tenho uma garota vem, fala com ele. Eu tô obrigado por nos salvar Se eu puder ajudar em alguma coisa Não existe um jeito, ok? Você quer que eu construa uma casa? Sim Ok? Você quer construir uma casa, mas por quê? Você quer uma casa de uma velhinha? Uau! Isso seria algo realmente prazer Você é um prazer ajudá-lo A gente acabou de ajudar de achar o carpinteiro Então tudo que eu tenho que fazer É ir a esse pilarejo E construir a casa da velhinha do jeito que ela quiser Pode deixar isso comigo Bem, eu acho que eu vou partir Agora a gente vai voltar pro esconderijo de novo E provavelmente quando a gente chegar lá No esconderijo, esse cara já tem medo de construir a casa Da velhinha Então, vamos lá Tem um jeito mais rápido de chegar Então a gente vai ter que fazer todo o caminho de volta de novo Tem um jeito mais rápido de regarder É um jeito mais rápido Tem um jeito mais rápido Tchau, tchau. 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 Se eu não me engano... Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E a gente vai pra outra parte do continente agora. Deixa eu salvar aqui o ar. Para bolos de baleia. E se siga para a Double Cake. Deixa eu entrar numa floresta agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com licença. Com licença. Não, não estou aí. Estou aqui. Bonjour, viajantes. Vocês devem estar surpresos. Não, não, não. Eu não sou um homem suspeito. Meu nome é Geanto. A bruxa lançou a maldição sobre mim. E eu fui transformado nesse terrível ser. Se não se importar, você poderia ir até a Witch Tower, a Oeste, pedir para a bruxa remover essa maldição de mim. Beleza. 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 Beleza.